Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre como aumentar o lucro de qualquer empresa. Mas antes eu já preciso te advertir que se você estiver esperando aqui uma fórmula mágica para te ajudar a crescer o seu lucro, eu te sugiro parar de assistir esse vídeo, porque fórmulas mágicas simplesmente não existem. Especialmente em negócio, especialmente quando se trata de aumentar lucro, de fazer crescer rentabilidade, não existem fórmulas mágicas, mirabolantes, então se você está esperando isso, aqui você não vai encontrar. O que eu realmente acredito, e acredito nisso com base na observação de muitos negócios que eu atendi e no trabalho de empreendedores que conseguiram triunfar sobre situações muito adversas, o que eu observei é que existe um padrão no comportamento, nas atitudes, na forma de agir desses empresários que conseguem obter êxito, que conseguem melhorar o seu desempenho, que conseguem sim aumentar lucro. Mas isso envolve trabalho sério, envolve fazer as coisas com muita seriedade, com persistência, de forma inteligente. É importante ter um plano e seguir esse plano. Quer dizer, fácil não é. Então, uma coisa que você tem que ter em mente é que lucro fácil não existe. O que existe é trabalho duro, trabalho sério, persistência e um caminho. A gente observa que alguns empresários têm conseguido obter muito sucesso seguindo determinados padrões que a gente observa aí em muitas empresas. Especialmente pequena e média empresa em fase de expansão, em fase de crescimento. E a primeira delas, o primeiro ponto, se você é desse tipo de empresário, se você é dessa mentalidade que realmente acredita que o trabalho, que o esforço, que a persistência, que a seriedade pode gerar resultados, a primeira dica que eu dou aqui para você é que você tenha controle total sobre o seu fluxo financeiro. É importante que você saiba exatamente todas as origens e todos os destinos do seu dinheiro, daquilo que é movimentado em razão da operação que você desenvolve na sua empresa. Isso te permite identificar que contas estão onerando o seu orçamento, que contas estão reduzindo, que são mais expressivas em relação à sua margem de contribuição, ao seu ganho, em relação ao seu lucro. É importante que você observe na DRE, no demonstrativo de resultados, o que é que está gerando mais desempenho em termos de eficiência e o que é que está consumindo muitos recursos e cujo benefício não é tão expressivo no seu resultado. Tudo isso é possível observar através de relatórios. Se você tem um bom sistema ERP, se você tem um controle realmente eficiente de todas as suas finanças, você consegue identificar onde é que estão acontecendo as sangrias. Você consegue identificar onde é que está o seu lucro. Se você está realmente tendo lucro, quanto é esse lucro e onde é que ele está, onde é que ele aparece, onde é que ele se manifesta. Eu vejo muitas vezes o empresário não sabe onde é que está o lucro dele, não consegue ver o lucro, mas muitas vezes é porque grande parte dos recursos que ele movimenta está ali imobilizado no estoque ou imobilizado em alguns equipamentos ou em alguns investimentos que não fazem parte do core business, não fazem parte do coração do negócio, do ponto central do negócio. Então, tudo isso você pode observar quando você tem controle total do fluxo financeiro. E isso você alcança através de um sistema ERP, robusto, um sistema inteligente, um sistema que tenha realmente um ecossistema todo montado para te oferecer relatórios precisos, confiáveis sobre toda a sua movimentação financeira. Esse é o primeiro ponto. As empresas que chegam lá têm como prioridade controle total dos seus bens e de todo o seu fluxo financeiro. Segundo ponto é a forma como você define o seu preço. O preço de vendas, a definição estratégica do preço de vendas é um dos pontos também de grande relevância. Você precisa observar qual é o posicionamento que mais favorece a você, que mais favorece o seu negócio. Digamos que você tem uma vantagem competitiva em relação ao preço, ao seu custo de produção. Imagine que você tem ali uma condição muito especial, diferenciada em relação ao seu fornecedor e isso te coloca em vantagem com relação aos seus concorrentes. Digamos que você consegue comprar num volume que os seus concorrentes não conseguem e isso te dá uma vantagem no custo de aquisição da sua matéria-prima. Se você tem uma condição, seja ela qual for, que te favorece em relação ao custo de produção, talvez o melhor posicionamento para você seja um posicionamento de preço, preço baixo, preço acessível. Colocar o seu produto a um preço acessível, abaixo da linha média do mercado, abaixo da linha praticada pela sua concorrência. Isso vai te dar um grande diferencial e ser um bom posicionamento para você, empresário, que tem uma vantagem de custos em relação aos seus concorrentes. Agora, por outro lado, imaginando que você não tem essa vantagem de custos, você precisa se diferenciar, você precisa ter no seu produto ou no seu serviço, na forma como você entrega, na forma como você oferece o seu produto e entrega para o seu cliente, um diferencial, algo que torne o seu produto mais atrativo em relação àquele atributo. Pode ser um atributo do próprio produto, o produto ter um pouco mais de qualidade, ou não sei, talvez uma aplicabilidade que os demais não têm, uma durabilidade maior, ou talvez você consiga entregar mais rápido, você tem uma estrutura logística que faz com que o cliente tenha acesso mais rápido ao produto que você oferece. Alguma coisa que diferencie você dos demais, se você tem uma característica única para atender um determinado público, você se diferencia dos demais concorrentes e assim você consegue elevar a sua margem de contribuição, o seu ganho por unidade vendida, e aí você eleva um pouco mais o seu preço, porque você tem um atributo que diferencia você dos demais concorrentes. E uma outra estratégia também para definição, que a gente chama de definição estratégica de preço, é se você tem as condições para atender um público específico. Digamos que você crie um produto que seja específico para mulheres solteiras com filhos que trabalham fora. Então, criar uma estratégia de comunicação específica para esse público e atender, focar toda a sua energia para atender esse público que tem essas características específicas, quanto mais específico você for, mais você vai se diferenciar e mais aquele cliente vai se identificar com o seu tipo de comunicação. Esse, inclusive, a comunicação, é o terceiro ponto que é essencial para você ser efetivo e aumentar o seu lucro, fazer crescer o seu lucro. É você ter uma estrutura de marketing, uma campanha de marketing, uma identidade de marketing toda direcionada, com uma comunicação clara para aquele público que você quer atender. Quanto mais claro, quanto mais direto, quanto mais focado no público que você escolheu atender, o seu marketing for, quanto mais o seu marketing estiver direcionado para aquele público, quanto mais a sua comunicação estiver direcionada para esse público, melhor você vai conseguir interagir com ele. Mais esse público vai se identificar e mais disposto ele está a pagar até um preço maior para consumir o seu produto, para consumir o seu serviço, para adquirir aquilo que você oferece. Porque você tem uma comunicação que é atrativa, com a qual aquele público se identifica. Então, essas são três, digamos assim, existem vários outros fatores que você pode utilizar, existem várias outras coisas que se somam a isso, mas essas são três dicas importantes que se você adotar como estratégia, se você incorporar a estratégia do seu negócio, eu garanto que você vai obter bastante resultado em relação a fazer crescer o seu lucro. Então, tenha sempre a ideia de que é importante gerenciar o seu fluxo financeiro de ponta a ponta, ter o controle total do seu fluxo financeiro. É importante você ter uma definição de preço que esteja alinhado com as suas melhores condições, uma definição realmente estratégica de preço, ou por diferenciação, ou por baixo custo, ou por foco em determinado segmento. E por fim, claro, é importante que você tenha uma comunicação clara com o público que você quer atender. Se você consegue incorporar essas três dicas aí na sua estratégia, no seu negócio, eu garanto que você vai conseguir bons resultados. Por hoje era isso, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.